A redução da emissão de gases poluentes foi o tema da abertura principal do evento Clima Somos Todos Responsáveis, realizada hoje no Rio de Janeiro. O evento acontece em um ano importante para o debate das mudanças climáticas. Em dezembro será realizada em Paris a 21ª Conferência do Clima, COP21, que reunirá mais de 190 países em torno de um novo acordo para frear o efeito estufa. A presidenta Dilma Rousseff anunciou em setembro que a meta brasileira é reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e 43% até 2030, baseada nos registros de 2005. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comentou durante o evento no Rio de Janeiro que o compromisso do Brasil é baseado em estudos e não depende de recursos internacionais. O que Paris significa é uma ambição para um novo rumo de desenvolvimento no mundo, formando certamente, a partir daquilo que os diplomatas gostam de fazer uso da expressão, uma discussão estratégica sobre a geopolítica do desenvolvimento sustentável no planeta. É disso que se trata Paris. Nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de geração de empregos, nós estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando das relações comerciais, os novos mercados e, fundamentalmente, os custos dos dinheiros, as oportunidades de desenvolvimento e, obviamente, as oportunidades de parceria e de cooperação. Além de promover debates e mostras de filmes sobre mudança climática, o evento Clima Somos Todos Responsáveis expõe iniciativas que podem ser adotadas por qualquer pessoa para conter o avanço da mudança climática. A engenheira química Viviane Montebello gostou da ideia de uma empresa que recicla o óleo vegetal de cozinha para fazer sabão e até biodiesel. O que me chamou mais atenção também é a distribuição de equipamentos que você possa coletar facilmente em casa, que estimule e que tenha também uma empresa que venha coletar e transformar esse óleo usado em outros bens, como o próprio biodiesel. O evento vai até o dia 6 de novembro no Planetário do Rio de Janeiro e é aberto ao público.